Olá, jovens padauãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E cá estamos para mais um vídeo da nossa saga Minecraft. Eu estou dentro da minha casinha, com o Simba. O Simba está ali, em cima do baú, porque é o lugar preferido dele. E vocês podem ter visto já pela janela, eu tenho algumas novidades que eu fiz fora da gravação e eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, o nosso mundo está muito mais bonito, porque eu aprendi a colocar shaders. Shaders são filtros, né? São tipo uns mods para o jogo, que deixam com aparência... Depende de cada filtro, né? Deixam com uma aparência mais realista, mais paisagista. Esse aqui ficou com uma aparência muito legal. Olha aqui, tem reflexo do sol na água. As nuvens são nuvens. E o sol, olha só. Tem até aquele lens flare do sol, olha assim. Claro, vai ter gente que vai dizer, ah, mas aí o Minecraft perdeu o encanto. O encanto do Minecraft é ser quadrado, mas tudo continua quadrado. Eu só quis deixar as coisas mais bonitas. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que, andando por aí, olha só se eu não achei a ovelha cor-de-rosa. E já até deu cria, né? Eu já botei elas tudo para eu criar aqui. Mas eu achei. Simplesmente andando perto daquela vila que a gente achou mais cedo. E, falando em vila... Vocês estão vendo este caminho aqui? Este caminho eu fiz e penei para fazer até a vila, aquela que a gente achou. Mas, Henrique, por que que tu fez este caminho até a vila? Por quê? Porque eu morri por um Creeper no meio desse mato, porque eu não sabia para que lado ficava a minha casa. Como você é burro... Aí eu disse, não, quer saber? Eu vou fazer um caminhozinho que vai ser mais fácil, plano, né? Porque aí não tem aquele sobe e desce e está anoitecendo. Ótimo, maravilha. Vamos voltar para casa? Ó, vamos ir até a vila. Olha lá o sol batendo ali nas árvores. Olha lá. Só se pondo. Olha as estrelas de noite. E aqui tem uma escada, ali já tem um Creeper para me complicar a situação, né? Sai daqui, Creeper. Ali já tem uns zumbis. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Sai. Sai daí, ô... do larejo. Ah, tem monstros por perto. Ah. Ótimo. Mas então, já mostrei as novidades, né, para vocês. E hoje será um vídeo de mineração. Não, Deus, por favor, não! Eu quero achar diamante. Eu quero minhas ferramentas de diamante. Eu vejo as pessoas aí no YouTube, tudo com ferramentas de diamante. Eu quero, né, espadas de diamante, pá de diamante, picareta de diamante principalmente. Olha, um gato. Eu tenho um peixe aqui, ô, gato. 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 Tem um peixinho. Toma um peixinho. Olha aqui um peixinho. Toma um peixinho aqui. Tem um peixinho aqui, ô, gato. Mais um gato. Nem tava querendo outro gato, né, mas agora a gente tem mais um gato. Vem, me segue, ô, ô, gato. Vamos lá pro nosso caminho que eu vou te levar lá pra casa. Henrique, como tu tem foco, né, tu diz que vai fazer uma coisa e depois tu tá fazendo outra. Acontece, isso é Minecraft. Gato, tá me seguindo? Tá me seguindo. Então tá. Duas horas depois. Como assim tem uma aranha dentro da minha casa? Ótimo, agora temos dois gatos em cima do baú. E esse segundo gato, ou gata, né, eu vou deixar vocês darem o nome aí nos comentários do vídeo. Então, deem sugestões de nome para este novo bichano que a gente achou no episódio de hoje. Agora a gente tá preparado. Eu tenho mais, tenho mais picareta, ótimo, tá bom. A nossa caverna é por aqui, tá. Por aqui é a nossa caverna, quase que eu passo batido. Pelo que eu vi, isso Henrique, parabéns. Pelo que eu vi, diamante a gente acha lá pelo 18. A gente tá no 49. Nível 18. Então nós vamos ir descendo mais um pouquinho. Vamos descendo. Aqui tem bastante ferro. Vamos pegar os ferro. Ah, achei que era diamante, mas não é um... Lápis azules. Achei ouro. Ué, bastante ouro, né? Mais tarde. Ah, a pedra vermelha, que não me lembro o nome. Não achamos diamante ainda. Mas já achamos essa outra pedra vermelha aqui, que é muito útil. Tô pegando uma pedra aqui, estranho. Tô no nível 5 e nada de diamante. Essa aqui eu acho que só com diamante. Eba, mais pedra vermelha. Um diamante sim, Henrique. Só um diamantezinho. Opa. Opa. Cara, não achei diamante ainda, mas... Que já estamos cheios das pedras vermelhas. Já estamos cheios das pedras vermelhas. E de carvão também. Bastante. De novo, essas pedras estranhas. Ó. E nada. 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 Olha, já posso fazer um abuso. Para saber onde está a nossa casa. Tocha de redstone. Liberador. Ejetor. Pistão. Que legal. Muitas receitas. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Achei! Diamante! Não acredito... Eu não tenho espaço. Parabéns. Tiro esse frango. Diamantes! Progresso realizado. Olha, é bastante. Conseguimos! Nossa missão de hoje. Ah, lápis azul. Agora já achei diamante. Eu quero diamante. Diamante picareta de diamante. Três diamantes. Eita. Ah, vou fazer uma espada e uma picareta. Está de noite. Vou fazer uma escada por aqui agora. Só para eu saber que é por ali. Também tem que fazer um caminhozinho melhor para a nossa mina, né? Oi, gatos! Olha só! Agora eu tenho uma espada de diamante. Vocês poderão sair do baú para eu guardar as coisas no baú? Obrigado. Então. Guarda redstone. Guarda o ouro. Minero de ferro a gente já pode deixar fazendo. Coloca mais carvão aqui. E era isso! Esse foi o nosso capítulo de hoje de Minecraft. A gente foi atrás do diamante e a gente achou diamante. Agora a gente tem uma picareta de diamante e uma espada, né? Para nos proteger dos inimigos. Temos um novo gato. Que eu espero as sugestões de nome para ele, né? Ou para ela aqui nos comentários. Então não se esqueçam de deixar essa sugestão aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho